Pessoal, namastê, muito boa noite a todos, voltamos, já acho que agora não está dando mais delay, né, está dando certinho. Ok, pessoal, então, o tema que nós vamos abordar hoje é morri. E agora, o que eu faço? Por que eu escolhi esse tema? Muitas e muitas pessoas, né, querem saber o que acontece logo após a morte. Né? E se eu morrer num acidente de carro agora, se eu morrer num acidente, se eu morrer de ataque cardíaco, papá, o que é que eu faço? O que é que vai acontecer comigo logo após a morte? Bom, eu tenho muita experiência nesses assuntos, pessoal, devido a minha mediunidade desde muito cedo, né, eu tenho, sim, recebido muitos espíritos ao meu lado, recém-mortos, que vêm contar sua história pra mim, às vezes está perdido, está confuso, a gente procura orientá-lo, procura ajudá-lo, às vezes fora do corpo também, a nossa equipe de irmãos astrais, eu tenho uma equipe de irmãos espirituais, que nós vamos trabalhar, nós trabalhamos, eles vêm buscar-me, quando tem uma atividade que precisa de ajuda, e nós vamos então, quando há um desencane em massa, quando há alguns problemas, nós somos convocados pelo comando astral, para irmos auxiliar nos resgates dessas pessoas que passaram para o outro lado da vida, tá? Eu vou contar uma série de histórias pra vocês reais, que eu as vivi, né? Para que vocês entendam, que não há uma regra exclusiva, e que todos passam pela mesma experiência após a morte, não é bem assim, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada alma é uma alma, e nós vamos avaliar vários tipos de desencane, para que vocês possam entender como isso funciona, ok? Muito bem, vou começar com uma primeira história real, um belo dia eu estava fora do corpo, à noite passeando na cidade astral, né, tipo a cidade nosso lar, e num determinado jardim, uma praça assim, com banco, com árvores, muito parecido com as praças daqui, eu vejo uma pessoa sentada, meio triste, chorando, né, num banco, e eu estava com um amigo meu, aí eu perguntei pra ele, e aí o que aconteceu com aquele moço e tal, ele falou assim, ah, não sei, porque aquele eu não conheço não, mas faz o seguinte, vai lá você conversar com ele, troca umas ideias com ele, pra você aprender muito bom, isso já faz muito tempo, né, que aconteceu, e você aprende, né, a lidar com esses casos, vai, eu vou continuar meu caminho aqui, você vai lá conversar com ele, despedi dele, fui lá, sentei no banco junto com esse moço, aparentava assim, mais ou menos, uns 35 anos de idade, tá, uma pessoa praticamente jovem, inclusive ele era, a aparência dele, ele era meio loiro, bem loiro, sabe, cabelo loiro, a pele bem assim, queimada de loiro, né, meio com, a gente sabe o loiro como é que era, o loiro natural, né, e ele estava chorando, eu falei, poxa, meu amigo, qual que é o seu nome, né, e ele falou o nome dele, né, eu falei, mas por que você está tão triste, assim, você está tão angustiado, você está chorando tanto aqui, o que aconteceu com você? Ele falou, não sei, eu não consigo me lembrar do que aconteceu comigo, por isso eu estou num lugar estranho, não consigo voltar pra minha casa, não consigo voltar pra minha família, eu falo com as pessoas, eu peço pras pessoas me ajudarem, elas dizem que eu tenho que ficar calmo, que eu tenho que permanecer aqui, eu falei, mãe, uma coisa errada, por que que ninguém explica o que aconteceu com você? Claro que eu sabia que ele estava morto, né, ele estava ali, estava ali na cidade astral, né, ele não estava mais no plano físico encarnado, e você rastreia ele, ele não tem cordão de prata, entendeu? Você pensava, esse cara está fora, morreu, né, mas agora eu sentei com ele e falei, escuta aqui, onde que você mora? Ah, eu moro em Jundiaí, na cidade de Jundiaí, mas você fala, poxa, mas Jundiaí eu conheço, eu tenho uma irmã que mora lá em Jundiaí, eu vou sempre pra lá, e você, você é da onde? Ah, eu sou da cidade de Limeira, né, pertinho de Jundiaí, aqui perto de Campinas, São Paulo, falou, é mesmo, poxa, Jundiaí, poxa, meu caro, faz um favor pra mim, então você que conhece tudo, me leva lá, na minha casa de volta. Eu falei assim, pai, que bairro que você mora lá em Jundiaí? Ah, eu morro em Baratá, poxa, pertinho de onde meu irmão mora. Aí ele ficou mais entusiasmado ainda, né, mas aí claro que eu desconfiei que tem alguma coisa errada, certo? E eu falei assim, claro que eu posso te levar lá, com certeza eu vou te levar lá, pra sua casa, né, mas primeiro vamos conversar. O que que você se lembra? Aconteceu alguma coisa estranha na sua vida? Como é que estava a sua vida lá embaixo? Ele falou, rapaz, nem te conto, viu, minha vida estava muito ruim, eu perdi um emprego, sabe? Eu perdi um emprego e estava batalhando, batalhando pra arrumar outro emprego e eu não conseguia. Isso começou a me angustiar muito, me torturar muito. Aí chegou um momento que eu comecei a emprestar dinheiro da minha família, né, pra cobrir as despesas de casa, pra poder fazer a compra, porque eu tenho uma esposa e tenho dois filhos. E minha mulher, né, ela estava com um filho pequeno, ela não podia trabalhar, então era aí o que sustentava a casa. Mas chegou um momento que eu não sei o que aconteceu. Eu falei, vamos repensar de novo isso daí. Vamos repensar de novo, alguma coisa estranha aconteceu aí, pra você estar com essa amnésia, pra você não estar se lembrando de realmente o que aconteceu. Qual que é a última coisa que você se lembra? Fala pra mim. Ele falou, eu me lembro assim que eu estava muito mal, eu estava muito angustiado mesmo, por causa dessa situação, e eu fui num bar e comecei a beber muito. Falei, tudo bem. E depois, o que aconteceu? Olha, depois eu não me lembro muito não. Mas você voltou pra sua casa? Não, eu lembro que eu voltei pra minha casa. Mas o que aconteceu? Vamos imaginar, você chegou na tua casa, mesmo que você estava bêbado, eu estava bêbado, sua família estava em casa? Ah, eles estavam todos dormindo. E o que você fez? Ah, o que eu fiz? Poxa vida. Comecei a relembrar ele, puta, o cara se enforcou. Ele se suicidou, ele se enfocou no banheiro, ele pegou aquela mangueirinha do banheiro, do chuveirinho, amarrou no cano, subiu numa cadeira e pulou e se enfocou. Aí ele lembrou. Aí ele entrou num desespero. Falei, tá vendo o que você fez? Tá vendo o que aconteceu com você? Por que que você está aqui e você não se lembra? Você não pode voltar pra sua casa? Você tirou a sua própria vida. Mas como a morte é uma coisa onde as pessoas realmente não morrem, elas perdem apenas o corpo físico, então você está aqui no plano espiritual, com o seu corpo espiritual e com uma certa amnésia devido ao choque que você passou por tudo que aconteceu, né, e eu vou ajudar você, eu vou te ajudar, né, eu vou te ajudar. Agora que você está consciente de tudo que aconteceu, eu vou levar você para os terapeutas aqui, para os médicos, eles vão cuidar de você e é o seguinte, eu prometo, hein, eu vou te levar a visitar a tua família. Na hora que os médicos liberarem você, eu vou levar você a visitar a tua família, tá bom? Aí, ó. Bom, pessoal, voltou aí, deu um tilt aqui na nossa tecnologia, nossa câmera, nós estamos precisando comprar uma câmera nova também, gente. Tudo aqui está ruim, nós estamos com uma câmera meio velha aqui, sabe? E a câmera às vezes dá um tilt aí, tá? Nós estamos atrás, namorando já, uma câmera meio semiprofissional da Panasonic, estamos aí com os namoros aí, vamos ver se a gente recebe umas doações, aí nós vamos comprar uma câmera dessa para nós. Porque essa câmera já desligou sozinha aqui, está dando um tilt. Essa câmera minha aqui já tem mais de 10 anos, coitada, ela já está no último bigo do curvo. Mas a gente faz com o que tem, a gente está trabalhando com a coisa que a gente tem. A gente já agradeceu que a gente ganhou uma doação de um computador legal, o computador já está funcionando bem, e aos poucos nós vamos trocar microfone, colocar coisa mais profissional, uma câmera melhor, para que esses trabalhos possam fluir. Então, voltando à história que eu estava contando para vocês, né? Então, neste caso, este indivíduo, logo após a morte, ele sofreu esse trauma. E como, presta atenção, ele não era um cara ruim, ele não era um bandido, ele não era nada disso, era um chefe de família que simplesmente se desesperou por uma situação financeira e por uma situação de desagrado, e ele tirou a sua própria vida. Então, esse cara, ele não vai lá naquele vale do suicídio, lá do nosso lar, entendeu? Igual vocês viram no filme, o cara fala, puta, zona do cacete lá, né? Horrível. Não, os caras pegaram ele numa boa, levaram ele para o plano espiritual, deixaram ele no plano astral, até aos poucos ele se recuperando, acordando, passando por essa experiência. E calhou, calhou de eu estar ali naquele momento e poder auxiliá-lo, orientá-lo e trazer-lhe a memória do que ele tinha feito. Porque eu também não sabia o que ele tinha feito. Então, neste caso, e eu já voltei, isso aí faz muito tempo, mais ou menos uns seis meses depois da morte desse indivíduo, e ele tinha feito, mais ou menos, nesse dia que eu encontrei com ele, tinha feito mais ou menos os cinco dias que ele tinha se suicidado. Por isso que ele estava ainda envolto no trauma do suicídio, da amnésia do suicídio, do choque de tudo o que aconteceu. E seis meses depois, a equipe médica, eu sempre ia visitá-lo lá, a equipe médica autorizou a descer e levar ele lá para visitar a família. E eu fui com ele. Eu fui com ele lá visitar a família dele. Ele é muito triste, cara. É muito triste. A gente que está mais acostumado com o outro lado, assim, tal. Mas para a pessoa, cara, com a avó é uma coisa, assim, muito dolorosa. Porque existe um apego muito forte ainda das pessoas ao material, ao mundo material, à vida material. Então, são problemas que a gente precisa aprender a enfrentar. Por isso que é muito importante tomar consciência em vida, cara. Por isso que é muito importante tomar consciência aqui de tudo isso. Isso dá menos trabalho do outro lado. A gente vai do outro lado numa nice, numa boa, logo após a morte. Muito bem. Agora eu vou contar a história de um cara super ateu. O cara era ateu. Esse eu não participei do desencarno dele, não. Não participei de nada. Ele só contou a história para mim. Nós fazíamos reuniões espirituais toda semana. E um belo dia, eu sempre incorporava espíritos orientais, espíritos chineses, num trabalho de conscienciologia. O nosso trabalho era sempre um trabalho de conscienciologia. Não era desobsessão de espírito. Não. Eu encanava os mestres orientais. E as pessoas faziam perguntas ao mestre. E os mestres orientavam as pessoas. E o meu trabalho é assim até hoje. Quando eu incorporo espíritos, quando eu cedo o meu corpo para um trabalho mediúnico, é de aprendizado. Não é um trabalho de servidão no sentido de caridade, sentido de desobsessão, orientação de espírito. Não. A gente deixa esse trabalho para o plano espiritual, cuida dos espíritos lá e lá. E a gente procura, então, contatar mestres de luz, seres de luz, para nos dar uma orientação mais profunda sobre a vida e sobre as respostas de tudo isso. Então, vou contar a história de um cara chamado Antônio. Esse ele, que um dia ele incorporou em mim e contou a história dele por grupo. Então, o seu Antônio, eu não posso dar o sobrenome dele por questões éticas, de família, tudo, que as famílias dele estão vivas ainda. Isso não faz muito tempo que ele morreu. deve fazer mais ou menos que ele morreu, que uns 20 e poucos anos. Certo? Então, deixa eu calcular. Eu, às vezes, eu me perco, gente. Por causa desse... Eu vou fazer a conta. Quantos anos aconteceu isso? Isso aí aconteceu na década de... 80. Faz a conta para mim. Uns 30 anos, então. Uns 30 anos, tá? Uns 30 anos. E esse espírito, não sei por que cargas d'água, ele começou... Ele encontrou o meu espaço. Encontrou os chineses nos orientando. E ele pediu orientação para os chineses para ele incorporar em mim e contar a história dele para o grupo. Uma cidade do interior de Minas Gerais. Eu posso até falar cidade. Governador Valadares. E ele era açougueiro. Ele era açougueiro. Ele tinha um açougue. Completamente ateu. Não gostava de religião. Não gostava de igreja. De padre. De nada disso. Todas as vezes que as pessoas iam discutir com ele sobre religião. Ele, não, eu sou ateu. Eu não quero saber nada disso. Pá, 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 pá. Só que ele era uma pessoa extremamente bondosa. Uma pessoa extremamente amorosa. As pessoas, as pobres, iam na açougueira. Ele dava carne de graça. As pessoas não podiam pagar cadernete. Chegaram no fim do mês. Tinha problema, podia pagar cadernete. Porque ela era caderneta. Naquelas épocas, você chegava na açougue e fazia sua caderneta para pagar para o final do mês. E ele bonava a conta de todo mundo. Ele era uma pessoa assim. Quando ele via que a pessoa era pobre, humilde, ele... Ah, não precisa pagar esse mês, não. Quando você estiver aí, eu vou arrumar um emprego de novo. Você paga, leva a carlinha. Cara, muito gente boa. Então, a história do Antônio. Antônio estava andando um belo dia na rua. O Antônio já tinha uns 40 e poucos anos. Uns 45 anos, segundo ele. E ele sofre um ataque cardíaco fulminante no meio da rua. Ele... Pá! Puf! Caiu na rua. Ok? Só que a hora que ele acorda... Veja bem, o pronostral faz muito desses teatros para receber as pessoas do outro lado quando a pessoa é gente boa. Para sofrer menos trauma possível. Né? Ele acorda no hospital. Cheio de aparelhos, um carro, e vários médicos do lado. Ele falou, o que aconteceu comigo? Os médicos, fica calmo, não se mexe que você teve ataque cardíaco. Você está na UTI aqui, você não se mexe. Só que ele não tinha, não só que ele tinha morrido. Você está na UTI, você está cheio de aparelho, papapapá, nossa senhora, nossa, mãe, eu estou bom, como é que eu vou ficar? Vamos ver, nós estamos estudando o seu caso. Os médicos começaram a rolar eles, entendeu? Você não pode receber visitas. O seu caso é muito sério. Bom, passa dois dias, três dias, quatro dias, passa uma semana, e ninguém vem visitá-lo, só os médicos, cadê os parentes, cadê a mulher, cadê todo mundo? Ele começava, cadê meus parentes, cadê a mulher, cadê a família que não vem me visitar? E os médicos falavam, no lugar que você está aqui, a sua família não pode vir visitá-lo. Mas não falava que ele estava morto. Bom, resumindo, para não ficar alongando muito a história com vocês, resumindo, ele percebeu assim, que quando ele começou a ficar muito bom, que o médico entrou na sala dele, que ele estava em pé, andando no quarto, que ele percebeu que ele não sentia absolutamente, absolutamente nada, o médico, do dia que deu a alta para ele, que ele descobriu que ele estava morto. O médico, muito satírico, chegou assim para ele, Antônio, chegamos à conclusão que você vai ter alta hoje, Antônio, você está bem, se você se recuperou muito bem, daquele ataque cardíaco. Essa é uma notícia boa que queremos dar para você. A segunda notícia que nós temos que dar para você, é que você não está mais no planeta Terra, na superfície, naquelas condições. Você partiu de lá. E aí foi a hora que ele sai do hospital, vai visitar toda aquela cidade astral, claro que as pessoas passam por uma angústia, uma tristeza, uma choradeira, é um choque psicológico, aí você tem que criar, como ele era ateu, ele não tinha nenhuma perspectiva, de vida após a morte, esse processo de adaptação agora do pós-vida, é uma coisa muito interessante. É uma coisa que depende muito... Você vê, você vê que... Eu vou contar um outro caso, muito interessante, nós tínhamos esse grupo que eu falei para vocês, um grupo que eu reunia toda sexta-feira, canalizava os mestres espirituais, os mestres chineses, alguns indianos, mas mais de linha oriental. Raramente, às vezes, um espírito brasileiro ou alguma pessoa falar e canalizar através de mim que não fosse os orientais e que não fosse os espíritos extraterrestres. Mas isso é um assunto para um outro curso, uma outra palestra. E tinha um menino que treinava com a gente, Kung Fu e Tai Chi, já fazia uns cinco anos. Ele fazia engenharia elétrica na Unicamp. No meu próprio espaço, ele conheceu uma moça, estudante da PUC, se enamoraram e casaram. Nesse interim, ele termina a faculdade da Unicamp e começa a fazer estágio numa indústria em Campinas. Ele tinha uma motoca que ele ia todo dia trabalhar. E a esposa ficou grávida, estava grávida de quatro meses. E esse menino frequentava o nosso espaço, treinava Kung Fu e Tai Chi, participava das reuniões espirituais, também, essa moça também, a irmã dele também participava do espaço. E ele veio, com 26 anos, a falecer no acidente de moto, voltando do trabalho. você imagina o desespero de toda a família, o desespero de todos os nossos amigos ali, que era muito amigo dele, que gostava dele, que queriam, que queriam que eu fosse encontrá-lo do outro lado para trazer notícias. Então, nós fizemos uma reunião extra, especial, naquele dia, chamamos os nossos mestres espirituais e falamos para ele, olha, como é que está o nosso amigo, o nosso irmão, né? Ele está bem? Aí, do outro lado, aí os mestres disseram, nós estamos cuidando dele. Vocês não se preocupem, porque nós estamos cuidando dele e, no devido momento, nós traremos mais notícias para vocês. Isso já acalmou um pouco as pessoas, porque os nossos mestres conhecidos estavam cuidando dele. Aí, passa uma semana, passa duas semanas, os meus amigos, Laércio, você que sai fora do corpo, você já não foi lá encontrar o Gil, o Rubens? Ele se chamava Rubens. Eu falava assim para ele, olha, o negócio é o seguinte, eu não posso romper hierarquias, eu não posso romper regras hierárquicas do mundo espiritual. Os nossos mestres disseram assim, você não deve procurá-lo do outro lado, você vai esperar pacientemente que, quando ele estiver pronto, ele virá até você. Você me entende? Eu falei, então, eu falava para ele, olha, eu não encontrei com ele ainda. Passou mais de seis meses, e a esposa querendo notícia, família querendo notícia, a irmã querendo notícia, e eu, um médium que sempre estava no plano astral, vivendo essas experiências de contato com os mortos, eu não conseguia trazer notícia do nosso grande amigo que faleceu ali conosco. Sabe? Isso criava uma certa situação, uma saia justa também. Você está entendendo? Para mim até. Aí, um belo dia, passou mais de seis meses, essas pessoas, que estavam ali comigo, ficaram mais um ano, dois anos, depois o tempo passa, as pessoas têm outras estradas, têm outros caminhos, essa menina foi embora para São Paulo, que ela era de São Paulo, que ficou grávida a esposa dele. Aí, um belo dia, eu estou em uma cidade astral, estou lá no nosso lar, na cidade astral, que a gente chama de nosso lar. E eu estou fazendo o que eu sempre faço, eu sou um professor do outro lado. Estava dando uma aula, numa escola que existe lá. E no meio da minha aula, aponta na porta quem? Esse meu amigo. Esse meu aluno, que ele era aluno aqui. E eu vejo ele parado na porta, sorrindo, esperando a aula acabar. Quando a aula acabou, ele se dirige até mim, eu dei um grande abraço, a gente se deu um grande abraço, e a gente saiu pelo corredor, conversando, conversando, batendo muito papo. E ele me lembrou, assim, três meses antes dele morrer, nós fomos fazer um acampamento na cidade de Caldas, aqui, e durante a tarde, já no pôr do sol, eu e ele sozinhos saímos caminhar pela estrada, filosofando sobre a vida, filosofando sobre o mundo espiritual, e tal. E ele lembrou perfeitamente, e falou, Laércio, você se lembra daquela tarde que a gente estava caminhando junto, há uns três meses atrás, lá em Caldas? Falei, lembro, né? Você está vendo, cara? Olha, hoje eu estou morto aqui, você está vivo lá. Olha como é que as coisas são. A gente sonhando com uma coisa espiritual, com uma vida espiritual. E ele se lembrou plenamente daquele caminhado que nós fizemos juntos. e a gente conversou bastante. No final, uma das coisas que mais me deixou angustiado, nesse caso desse menino, foi o seguinte, na hora que eu falei assim para ele, na hora que a gente estava se despedindo, e aí, o que você quer que eu fale para a tua esposa? Que recado você quer levar para a sua esposa? E para a tua família? Ele falou assim, Laércio, você vai falar para eles que você ainda não me encontrou. Mas por que? Como é que eu vou falar isso, Rubens? A minha esposa, né? É claro que eu estou ao lado dela o tempo todo, e o nosso filho, né? Que já nasceu. Já tinha passado seis dias, já tinha dado a luz. Nosso filho que já nasceu. É claro que eu estou lá. Mas você, como ela tem essa nossa visão espiritual, ela foi aluna a nossa, sua também, imagine se você falar para ela que eu estou o tempo todo ao lado dela. Como é que ela vai arrumar um outro companheiro? Como é que ela vai arrumar um outro marido? Que ela precisa seguir a jornada dela? Ela precisa ter um apoio de um companheiro para ajudar a criar essa criança, e tudo mais. Mas ela tem que construir um novo caminho com uma outra pessoa na Terra. E se nós criarmos essa condição, esse clima, ela não vai ter condições de assumir essa nova jornada pelo amor que ela tinha por mim. Eu passei... Olha, cara, eu fiquei muito angustiado. Porque a família ainda chegava, você encontrou... E eu falava, não, não encontrei. Olha o desespero meu, cara, olha a saia justa que eu fiquei. E eu tive que obedecer a ele. Só que ele é um rapaz muito iluminado. Ele era um menino muito inteligente, muito amoroso e bondoso. Ele é um dos meus grandes irmãos espirituais que me ajudam hoje em meu trabalho espiritual. Ele sempre está por perto, sempre me ajuda quando eu preciso. Se tornou um guia espiritual. Se tornou um irmão espiritual. Vocês me entendem? Então, esse é um caso muito importante que aconteceu nessa história de vida após a morte. mas ele não teve todos esses traumas. Ele foi levado por mestres de luz. Ele conviveu com mestres de luz após a morte. Logo após a morte, os nossos mestres falaram assim, nós não vamos deixar o nosso aluno sofrer. Porque esses mestres chineses, esses mestres Shaolin, nós treinávamos com o Guifu, nós tínhamos um compromisso com o mestre. O mestre era nosso mestre. O mestre falava assim, você acha que eu deixaria algum discípulo meu nas trevas, sofrendo? Mas de jeito nenhum. Então nós tínhamos uma confiança muito grande nesses espíritos. E eles falaram, e ele falou para mim, olha, desde o primeiro dia, mestre Kwan estava ao meu lado. Mestre Kwan me pegou pelas mãos e me levou até onde eu deveria estar para ser educado, treinado e continuar os meus treinamentos espirituais que a gente estava tendo lá embaixo. Após a morte. Vocês me entendem? Então, após a morte depende muito do que você é, do que você vibra, do que está dentro do teu coração. Que tipo de relações você fez aqui nesse mundo? Se você é um filho da puta, se você faz um monte de inimigo, é um bandido, é um roubo, matou um, matou outro, meu, todo mundo do outro lado vai querer a sua caveira, cara. ninguém vai querer que te ajudava, vai ralar, você vai largar, você não umbral, ralando lá mesmo. Você não prestava. Entende? Então as pessoas têm a aversão. Quando você planta o amor, você cria o amor, é óbvio que você vai receber o amor. Agora eu vou contar a história de uma beata, de uma velhinha beata de 80 anos, que todos os dias ia na igreja, na reza, católica, fervorosa, como ela foi recepcionada após a morte, tá? Essa senhorinha, né, teve uma recepção muito bonita, muito calorosa, muito amorosa do plano espiritual, é uma brasileira daqui, tá? Não é nada de estrangeiro, as histórias que eu conto é tudo daqui. Outro dia eu vou contar histórias de chineses, mestres, de indianos, aí é uma coisa, mas quando eu estou no Brasil eu quero contar uma coisa muito brasileira para vocês, dos espíritos que morrem. Então essa senhora de 80 e tantos anos, a vida inteira, rezando, fazendo oração, ela tinha uma concepção de como ela ia no mundo espiritual. Ela fez de tudo para ir para o céu. Você está entendendo? Ela fez de tudo para ir para o céu. Mas o que que era o céu na cabeça dela? Né? O céu na cabeça dela não é uma cidade tecnológica. Você vai no nosso lado, não é uma puta cidade tecnológica, é uma coisa de mil anos do futuro em relação a qualquer cidade aqui embaixo. Né? Então, o que que os caras fazem? Existe lá um grupo de teatro muito bom, sabe? O pessoal que faz teatro aqui na Terra morre, lá faz teatro também, cara. E os caras montam, lá tem um cenário montado do céu. Anjinha de asa, aquelas nuvens, lugar bonito para cacete. All right? Então, esse tipo de gente, gente boa, gente amorosa, que só vibrou amor, só plantou amor aqui, caridade. Então, essa pessoa morre, freiras, acontece isso com freiras também. Ela morre, vai para a Star, e ela acorda, ela acorda naquele lugar maravilhoso, naquele portal, e vem os anjos, pegam ela pelo braço, levam ela naquela jornada, falam, minha senhora, a senhora saiu da Terra, a senhora morreu lá, e agora a senhora vai ganhar o reino dos céus. Vem com ela, ela fica maravilhada, aquela coisa fantástica, né? E ela entra no céu, e aquele lugar belíssimo, cheio de anjos para cá, querbim, todo o cenário, que não é, tá? Então, ela fica ali, ela passa ali, uma semana, duas semanas, um mês, três meses, até os espíritos prepararem a consciência dela para ela sair desse cenário e viver a realidade lá fora. Ok? Então, esse pós-morte não tem um choque, não tem um choque de realidade, não tem um choque de personalidade, de psíquica criada. Entendeu? Muito bem. Agora, claro que vocês vão me perguntar, Laércio, mas e a história do nosso lar, do André Luiz? Né? O que aconteceu com ele? Por que que ele... Bem, veja bem, se vocês perceberem no filme, no próprio filme, ou no próprio livro, quando você lê, ele não era gente muito boa nesse sentido, não. Você vê que ele não... Ele era super materialista, até o... caridade não fazia nunca, só atendia aquela mulher no final da noite, lembra? o marido daquela mulher que tinha problemas, que ele atendia de graça, mas não era um cara de fazer caridade, um cara de... Você está entendendo? Então, como era um cara que era médico, tinha consciência das coisas, mas bebia, fumava muito, essa relação bebida-cigarro, claro que você, na consideração do plano espiritual, você, como você é um médico, você tem consciência de que isso é doença, que isso é um veneno. Você está se envenenando aos poucos. Então, isso, praticamente, você é considerado um suicida. Pessoal, tem muitas coisas, tem pessoas muito famosas na nossa mídia, que foram pessoas famosas. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu conheço os casos espirituais, porque todo mundo vai cair de pau em cima de mim, porque ele é um mito aqui na televisão. Mas após a morte dele, ele foi considerado um suicida do outro lado. Lá do outro lado, não tem herói, não. Você está entendendo? Eu não vou falar quem é, mas vocês tentem pesquisar uma pessoa muito famosa que morreu devido a colocar a sua própria vida em risco e ser destruído por isso. Aqui ele é considerado um herói, um campeão. Mas do outro lado, não. Do outro lado, ele jogou a vida dele fora. Ele arriscou a vida dele e jogou a vida dele fora. Ele sabia disso, tinha consciência disso. Só para envaidecer seu ego, só para ser o melhor. Então, o plano astral não vê da mesma forma que nós vemos. Então, ele passou uma época muito sofrida no mundo espiritual. Claro que é amparado porque ele não era uma pessoa ruim também. Certo? Ele não era uma pessoa maldosa. Mas ele teve a grande dificuldade de se adaptar. Do outro lado, foi sendo trabalhado porque, quando você é um suicida, existe um karma que você coloca. Você adquire devido ao seu próprio suicídio. Tá? E este karma, ele tem muito a ver com o que você é, com o que você vive, que tipo de situação você vive aqui. Ok? Então, é isso. Tem algumas perguntas? Vocês querem fazer? Vamos jogar umas perguntas já para a gente misturar aí? Vamos lá, Pablo. Boa noite a todos. A primeira pergunta, professor, é do José Sabino. Ele pede para o professor explicar de uma forma bem direta e resumida o que seria a morte. A morte é preta, Sabino, Sabino, né? Sabino, a morte é o seguinte, este corpo para de funcionar, Sabino. O corpo espiritual, ele só pode estar acoplado a este corpo físico quando este corpo físico funciona. Quando este corpo físico, por algum motivo, ele dá um treco em alguma parte do sistema e ele para de funcionar e o cérebro não é irrigado de sangue por alguns minutos, automaticamente acontece um desligamento do cordão de prata. pula fora mesmo. Às vezes, o corpo astral pula fora antes do cordão de prata se desligar. O cérebro dá uma falhada, ele pula para fora. Um desmaio, todo desmaio, o corpo está fora. Mas o cara não morreu, o cordão de prata está ligado, o cara desmaiou, o cordão de prata saiu. Ou seja, o espírito saiu com o cordão de prata ligado. Mas quando a morte e o cérebro para de funcionar, o espírito não tem mais o que se acoplar. O cordão de prata começa a desvanecer e se desliga. Ok? Então isso é a morte. A morte é apenas um desligamento do corpo espiritual do corpo físico. Simplesmente. E a mesma pessoa, ela pergunta se logo após o espírito, logo após a morte, o espírito já reencarna de imediato ou leva um certo tempo? Nenhum espírito, o espírito, aí cada caso é um caso, mas a média é 50 anos. E olha lá, tem gente que fica 100 anos, o André Luiz não reencarnou até agora. Se você fizer a conta, tem mais de 100 anos no astral. Você está entendendo? Cada caso é um caso, não dá para generalizar. Mas a média, ninguém reencarna com 50 anos depois da morte, porque não tem vaga. Não tem vaga. Está cheio de espírito querendo descer. e outra, chegou a 6,5 bilhões de espíritos nesses últimos 100 anos, querendo vaga. Querendo vaga aqui, está entendendo? Sobre a cidade do nosso lar, a Letícia, ela pergunta se, no caso, ela mora na França, mas ela é brasileira. Quando ela morrer, para onde que ela vai? É, escolhe. Letícia, aonde você vai? As cidades astrais, elas estão todas mais ou menos iguais. Certo, acontece mais ou menos o seguinte, Letícia, por exemplo, se você morrer em uma cidade, se você é um oriental, você está lá no Oriente Médio, você é um judeu, você é um árabe, quando você morre, não dá para você trazer em uma cidade brasileira que você não se adapta com a cultura, entendeu? O espírito fica deslocado culturalmente. Mas como você é mais ocidental, se você morrer e for para uma cidade astral na França, não tem diferença nenhuma do nosso lar, é tudo ocidental, você está entendendo? tá? Então, não sei, vai depender da hora que você morrer, é melhor facilitar, não tem vaga para receber você, a equipe que vai te buscar, certo? Porque a equipe que vai te buscar é que pode levar você onde eles acham, onde eles estão acoprados, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma equipe do nosso lar, então é que o nosso lar vai pegar você e levar para o nosso lar. Só que no Brasil não tem só nosso lar, no Brasil tem centenas de cidades astrais. nosso lar a gente... E outra, o nome dessa cidade não chama nosso lar no astral, tá? Nosso lar é um nome brasileirado que foi dado aí para se escrever o livro, mas é um nome meio difícil de pronunciar, tá? Professor, tem várias pessoas que elas ficaram abismadas com a questão do suicida, não ir para o vale dos suicidas. É, porque não é via de regra isso. Não é regra. Não é regra. Olha, a minha sobrinha, minha sobrinha, ah, eu já coloquei faz um mês, acho que deve estar fazendo, um mês hoje, um mês está fazendo, acho que hoje, que ela se suicidou. Ela usava drogas para caramba, uma pessoa drogada, a gente lutou para tirar ela, não conseguia, ficou anos e anos e anos e anos e essa semana ela já estava prestes a morrer, o pulmão dela estava todo destruído, os médicos falaram, olha, essa menina não passa de um mês. Você está entendendo? E numa dessas crises, esta menina tomou uma, vamos supor, remédios comprimidos para dormir, tomou, tomou. E aí não deu outra, foi para o hospital e faleceu, veio a a óbito. Mas, claro, o pai dela, eu já conversava com o pai dela há muito tempo, o pai dela falava assim para mim, nós sabemos que ela não vai viver muito aí, nós sabemos, o pai dela, nós sabemos que já tinha, o pai dela já tinha falecido faz muito tempo, o pai dela já faleceu mais de vinte e tantos anos. Mas nós estamos preparando aqui para recebê-la, nós vamos cuidar dela aqui, patati patatá, e eu também, eu fui lá atrás dela, vou cuidar dela, vamos deixar ela na pior. Porque o lance é o seguinte, quando o cara vai para o umbral, ele vai para aquele Vale dos Suicidas, ele fica lá porque ele quer. Você não lembra no filme nosso lá que quantas equipes de resgate, vão lá no umbral para arregaçar as pessoas, pessoas não querem sair, elas não ligam para aqueles espíritos de luz, elas correm nele, falam, não, não, vamos ficar aqui, mas não quero sair. Você vê que o André Luiz agia do mesmo jeito, só quando o André Luiz estava numa merda desgraçada, não tinha outra cidade, ele vai lá, vou seguir esses caras, me resgata, me leva daqui. Entendeu? Essa história de Vale dos Suicidas é uma coisa muito, muito a lá André Luiz mesmo, muito a lá, porque ele viveu aquelas condições, existem esses lugares, mas esses lugares é para quem quer ficar lá. Se você, o aluno do Lala, assistiu uma sem palestra do Lala, você é tonto e vai ficar lá. Você vai procurar ajuda logo após a morte. Daqui a pouco eu vou dar esses conselhos para vocês, tá? O que você faz logo após a morte? Não venha atrás de mim, não me encheu o saco, tá? Não, você vai vir encosto na minha casa aqui. Eu vou dar um jeitinho, vou explicar o que você tem que fazer do outro lado para a equipe poder te pegar e levar para onde você tem que ir na boa, na nice. Você não fica nem um dia, nem um segundo no umbral. Ah, tem história, tem uma história também de dois caminhoneiros. Essa daí também eu encontrei com eles no astral, eles contaram toda a história para mim como é que foi. Campinas, pegando Campinas e indo para o Rio de Janeiro, tá? Pela Dão Pedro, tá, 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 tá. Só que isso também faz uns 30 anos atrás. eles dirigindo na noite, né, pararam para jantar, certo, no posto de gasolina, naqueles postão, né, Jesus me chama, sabe, que tem aquela famosa coxinha, Jesus me chama, no negócio de vender coxinha lá, né, então eles foram lá, babá, e começou a tomar caipirinha aqui, caipirinha aqui, cervejinha aqui, e o amigo dele falou, pô, mas você vai dirigir, cara, naquela época não tinha bafô, então vocês têm que entender que o bafô só tem agora. Não, mas isso aí, a vida inteira dirigindo uma boa bebida, para mim não quer dizer nada, tal, um amigo dele, o ajudante dele. E ele acabou de, né, já estava meio grogão, tal, vamos embora, e aí começou a chover, só que começou a chover, e era pista única, não era pista dupla. E ele vai, como se jantar, o amigo dele, aquela luz parece que está na nossa direção, na nossa pista, ah, essa pista nada, você viu, aquela luz está vindo na nossa pista, ó, pumba, bateu de frente, com outro caminhão. Bom, resultado, presta atenção, ele pôr o tacaco para todo o quanto é lado, né, passa mais ou menos uns 30 minutos, chega o resgate, chega todo o pessoal, né, do resgate ali na pista, e, um deles, um deles, estava caído a, a uns 20 metros no barranco, assim, ele acorda, se levanta, fala, puta merda, o que aconteceu? O ajudante, do motorista, não o motorista. nossa, caramba, nós batemos o caminhão, cara, puxa, mas graças a Deus não aconteceu nada comigo, olha como eu estou bom, ai meu Deus do céu, ele saiu, levantou, subiu ao ribanceiro, e viu toda aquela luz, resgates ali, chovendo e tal, aí ele cutuca um, chega para um, oh, mas nossa senhora, vocês viram, o que aconteceu? eu estava aí no caminhão, ninguém olhava para ele, escutava, só que aí, ele chegou para um cara, você viu que eu não quero, não, eu vi rapaz, eu vi o que aconteceu mesmo, você viu que desastre, que coisa, não, puxa, vi, nem não, então eu estava no caminhão aqui, olha, graças a Deus, eu estou bem, não aconteceu nada comigo, todos os ajudantes, ele fala, é, urra, legal mesmo, não aconteceu nada com você, não, não, não aconteceu nada comigo, ele ficou conversando, com aquele cara, só olhando ali, aquela situação, aí chegou um momento, dentro dessa situação, que esse cara, quem ele estava conversando, era um espírito, e ele já estava morto, fora do corpo, só que ele nem percebeu, que ele morreu, de tão impacto, que foi assim, rápido, ele só ficou meio grogue, ficou umas horas, meio caído ali fora, mas na hora que o espírito, acordou, do choque, ele subiu, para ver, só que ele não percebeu, que ele não estava morto, até que esse espírito, falou para ele, assim, que os espíritos, vêm nesses resgates, tá, nesses acidentes que acontecem, tem uma equipe, que cuida das estadas, elas resgatam os espíritos mortos, nas estradas, né, é o anjo do asfalto, do outro lado, né, eles já ficam de plantidão, porque sabem que vai dar rolo mesmo, todo fim de semana, todo dia, tem gente morta, e nesse dia, aí o espírito, falou, faz favor, vem comigo aqui, eu quero mostrar uma coisa para você, mas você, presta atenção, não vai ficar tão chocado, hein, ah não, chegou na cabine do caminhão, mostrou o corpo dele, tudo destruído, tudo arrebentado, por isso nas ferragens, olha, é você que está ali, você não conseguiu escapar, você morreu, você vai ajudar seu amigo também, só que seu amigo não acordou ainda, ele está espiritualmente caído aqui atrás, nós estamos cuidando dele também, olha, essa turma vai levar o corpo, e nós vamos conduzir vocês, siga-nos, porque não tem mais solução, você acabou de partir, acabou de morrer para esse mundo, nossa, aí o cara cai, as pessoas não estão preparadas, para esse impacto emocional, mas não tem outra solução, você tem que falar, quando o cara está acordado, está vendo o corpo dele arrebentado, no caminhão, e fala, você não é mais o seu corpo, entendeu? Então é isso, quer botar uma pergunta no meio, depois eu conto outra história, vai lá, vamos lá, Kátia, professora, ela pergunta, se quando nós desencarnamos, nossa imagem fica igual, ou ficamos como se fosse uma luz, não, nada de luz, não cabe ele falar, os caras nem percebem que estava morto, o corpo astral é muito parecido com esse aqui, ele está formatado em cima desse corpo aqui, como ele está formatado em cima desse corpo, você, o corpo espiritual é idêntico a esse corpo que sai, e, existe uma plasmagia até da roupa que você está vestindo às vezes, sabe, você está de roupa, você vê ali, você vê você, com a roupa que você está, mesmo que você morreu, entendeu? É muito claro isso, muito claro isso. A Aline, ela pergunta sobre desastres naturais, onde o corpo, ele acaba sendo praticamente desintegrado, e poderia colocar junto com essa pergunta a questão da cremação. É, na bomba atômica, quando nós falamos bomba atômica, o cara nem vê, o seu corpo desintegra tudo, é até bom, é até bom, você perde totalmente a relação, quando você morre, você não tem mais nenhuma relação com o seu corpo, você não sente nada, o seu corpo é como se ele não existisse, então, aquele corpo não tem nada a ver com você mais, inclusive, o cara está lá no hospital do astral, e eu cozinhei que eu estou enterrando o cara aqui, entendeu? Então, o que você faz com esse corpo? Não tem problema, por isso que os indianos clamam até hoje, que é um dos países mais espiritual do mundo, que mais contato tem com o plano espiritual, há milênios, há séculos, queimam seus corpos, você está me entendendo? Não há problema nenhum, esse corpo não existe mais, ele não tem mais sentido algum, o próprio Schwantz, o grande filósofo Schwantz, quando estava no leito de morte dele, e os discípulos dele estavam discutindo, estavam numa discussão, que queriam fazer um suntuoso enterro para o mestre, comprar um caixão de luxo, fazer um enterro suntuoso, ele falou, não, 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 eu pego meu corpo e jogo no meio do mato para os lobos comerem, não, mestre, mas como que a gente vai fazer uma heresia dessa? A gente vai jogar o seu corpo no mato para os lobos comerem? Que heresia? Aí ele riu, o que vocês vão fazer comigo? Não, mestre, nós vamos enterrá-lo. Aí ele deu risada, Schwantz falou, poxa, que parcialidade é essa, que você me poupa dos bichos de cima da terra, para me entregar para os bichos de baixo da terra? Eles vão comer do mesmo jeito. Schwantz ria, ria, ria. Exatamente, quando você tem uma ligação ainda formal com o teu corpo, você acha que ele é alguma coisa, mas ele não é nada, ele é uma roupa, simplesmente que você tirou, e jogou no saco, no cesto de roupa suja, você não tem mais nenhuma ligação com ele, não há conectividade nenhuma, depois o corão de prata saiu, o corpo está lá, morreu, não tem sentimento, não sente nada, não tem conexão nenhuma. Você vai embora, os espíritos te levam, às vezes para longe do teu corpo, você nem vê teu enterro, para não ter essa choradeira, essa coisa toda, aquele velório que enche o saco, é raro, muito raro, um espírito assistir o velório dele mesmo, sabe? Assistir o velório dele. É raro, às vezes isso acontece, às vezes eu vou lá no enterro, o cara está do lado do caixão. Eu não gosto muito de enterro, porque é muita tristeza, muita choradeira, desnecessária. Se a gente compreendesse essa verdadeira coisa, ninguém chorava, viver o velório, festejava. Porque para o plano espiritual, a morte é uma libertação dessa condição, e você vai para uma condição muito melhor. Por isso que o plano astral não chora quando o cara morre. Eles ficam felizes quando alguém morre e adentram a espiritualidade verdadeira. Porque a vida de todo mundo aqui na Terra é uma ilusão, cara. A vida de toda a Terra é um jogo de ego, isso aqui é um inferno na Terra. As pessoas criaram o seu próprio inferno e vivem dentro dele. Então, quando uma pessoa desencarna, a prolação faz festa. Entendeu? E o espírito também, depois de um tempo, dá graças a Deus de ter morrido. Porque ele vai sentir, vai perceber que ele se libertou dessa condição kármica densa. Óbvio. Eu não vejo o espírito, eu não vejo nenhum espírito descontente, porque morreu depois de seis meses. Ele pode estar descontento nos primeiros dias, sabe? que é muito apegado às coisas daqui, mas depois, cara, tem espírito descontente. Faz o parceiro que quer voltar, fala, tô fora. Quer reencarnar? Bela morrida, não fala essa palavra pra mim. Nos espíritos, é assim. Bom, professor, na verdade, são duas perguntas em uma, né? A Graciane, ela pergunta o que fazer assim que morremos e nos vemos sozinhos. E o Roger, ele... Eu vou dar essa dica no final. Eu vou dar essa dica no final, tá? Me lembra dela. Eu vou ensinar como vocês... O que fazer depois da morte? Eu vou dar dica. É simples, é simples. Só sofre depois da morte e é burro. É espiritualmente, ou seja, ignorante espiritualmente, tá? Então, o Roger, ele pergunta o que fazer, então, quando um parente desencarna? Bom, essa segunda pergunta que você fez é mais interessante. O que fazer quando um parente desencarna? Vibre amor. Você não tem nada para fazer, você não sabe fazer nada? Deixa que o plano astral acordar. Vocês têm que entender o seguinte, que o plano espiritual tem toda uma logística, tem todo um grupo de espíritos e uma equipe que cuida disso. Só que lá, as instituições funcionam, não é que nem aqui na Terra, todo mundo liga na fila do NPS, o cara se fudendo aí, na fila. Lá não existe isso, não. Lá todos os espíritos conhecem o dever dele e cumprem certinho. Então, se você perdeu um parente, né, você tem que, se você, ou seja, um parente seu faleceu, pode ter certeza que ele está sendo muito bem cuidado. Primeira coisa, pode ter certeza também bem cuidado. Segundo ponto, vibre amor, seja feliz por ele ter passado e cumprido a sua missão na Terra, de ter terminado essa jornada aqui na Terra e ele vai partir para uma condição melhor, uma condição mais ampla. Vibre esse amor para essa pessoa. por isso que as pessoas pedem muito oração aos mortos, porque oração é uma vibração de amor. As nossas orações, a gente pede que os espíritos se liem, mas isso é normal, isso é tranquilo. Eu vou contar uma história, deixa eu contar uma historinha. Essa aconteceu quando eu já morava em São Paulo, eu tinha um espaço na rua Texas, em São Paulo, quem conheceu essa época é 90, 91, 92, essa época. Então eu dava palestras, dava cursos, dava palestras no meu espaço e terminava 10 horas da noite. Aí até o povo sair, os amigos saírem, era mais ou menos quase 11 horas. E eu morava sozinho ali naquela casa, no meu espaço. Aí o pessoal saiu, fui tomar banho, certo? Tomei um banho, tomei um chazinho, comi umas bolachinhas e fui para o meu quarto, sentei na cama, apaguei as luzes, deixei só uma luzinha azul que eu gosto de deixar no quarto, aquela treina e sentei na cama para fazer uma meditação. E fiquei ali durante uns minutos e de repente eu escuto uma pessoa chorando no meu quarto. E eu sei que o meu ambiente onde eu estou é muito protegido pelos meus amigos espirituais, pela egrégora espiritual da casa, que a nossa casa era um templo, era um centro espiritual. Então eu sei que certamente não é nenhum espírito ruim se tem alguém ali, não é espírito perturbador. Então era uma moça, na hora que eu foco um pouco com ela, eu sinto ela sentar na cama, ela se senta na cama e continua chorando, soluçando. Isso era uma terça-feira, uma terça-feira. Eu olho, olho para ela assim e falei, meu bem, por que você está chorando, está tão triste assim? Ah, eu também não sei o que aconteceu comigo. Eu não lembro de nada, eu ando na rua, fico andando na rua, as pessoas não falam comigo, as pessoas parecem que não me veem, que eu não existo. Falei, qual que é o seu nome? meu nome é Sandra. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 23. Onde que você mora? Ah, eu moro no bairro tal, tal, mas você já não tentou voltar para a sua casa. Eu tentei voltar, mas eu não consigo, eu não sei como é que eu chego lá. Eu estou confusa. Eu falei assim, qual que você entrou aqui nessa casa? Ah, eu estava andando para a rua aí e eu vi uma coisa muito luminosa, muito bonita, e muita gente entrando aqui. Aí o que eu fiz? Eu entrei junto para ver o que era isso aqui. E aí eu fiquei escutando você falar, você falar de pós-morte, de espiritualidade, uma coisa boa, e eu fiquei muito interessada. aí eu fiquei aqui para ver se eu conseguia falar com você. Eu falei, que bom, né? Que legal, né? Nisso, os dois amigos chineses, espírito chineses, se encostaram do lado ali e ficaram ouvindo a conversa. Aí eu olhei para o meu amigo, né, e falei com ele, assim, para não escutar, né, numa língua diferente, que a gente conversa, e ele fez assim com a cabeça. Eu tinha perguntado para ele, ela morreu faz pouco tempo, né? Então, aí, aquela história, vamos investigar. Meu bem, qual que é a última coisa que você se lembra? O que você fez, sábado, final de semana, sábado, domingo? Ah, eu sou noiva, né? Você faz faculdade aonde? Ah, eu faço faculdade em tal faculdade. Olha, comecei a investigar tudo dela, comecei a conversar tudo com ela. O que você estava fazendo sábado à noite? Ah, eu estava com o meu noivo, eu tenho noivo, né? Eu estava com o meu noivo em uma festa. Tudo bem. E, o que aconteceu nessa festa? Estava, não, boa a festa, tal. Vocês beberam muito nessa festa? Ah, nós bebemos sim, tal. E o seu noivo bebeu bastante? Ah, meu noivo bebeu, que, nossa, agora que eu estou lembrando, né? Na hora da gente voltar para casa, ele estava bem, até briguei com ele, que eu queria dirigir o carro, né? E ele falou assim, não, onde você viu? Eu sou bom, dirijo do jeito que eu estou, quanto mais bebo, melhor que eu estou, dirijo melhor. Bom, resultado. Vamos encurtar um pouco essa história? Ao passar pela, olha, a minha casa, o meu espaço era na Rua Texas, no Brooklyn, em São Paulo. Quem conhece sabe o bairro que é. Fica três quadras da Avenida dos Bandeirantes, aquela avenida que vai para a praia, em São Paulo. Bom, simplesmente por volta das quatro horas da manhã, voltando para casa, esse cara perdeu o volante e entrou no poste. Ele não bateu em ninguém. Ele perdeu, a direção estava correndo muito, o carro derrapou o rodopio, ele deu no poste e os dois morreram. Só que ela ficou, o novo não sou de Itá, mas ela começou a vagar pelas ruas ali, durante dois dias vagando, e não encontrava ninguém para resgatar ela. Certo? Aí você fala, ah, mas não tem resgatar não. Aí os espíritos sabem, aí deixa. Deixa a pessoa andar um pouco, ralar um pouquinho, sabe? Sofrer um pouco, às vezes, a gente tem que ver a personagem da pessoa, como é que ela é. Aí ela encontrou, entrou no meu espaço, aí eu falei para ela, olha, você entende que nesse dia, eu fiz ela se lembrar, aí ela se lembrou, que ela sofreu um acidente, que ela morreu. Eu falei, ah, você morreu, o fato de você não conversar com ninguém, é porque você está fora do teu corpo físico. Esse corpo que você está usando, é o seu corpo espiritual. Aí você vai entender que a morte não é uma morte, você está viva ainda, você percebe? Mas só que essa relação, você está conversando comigo, porque eu posso te ver. Eu tenho algumas faculdades diferenciadas, que eu posso te ver, posso te ouvir, posso interagir com você. Você faz um favor para mim, você está vendo essas duas pessoas que estão ao lado aqui? Ela vai cuidar de você agora. Eles vão cuidar de você, vai te levar para onde você precisa ir. Você quer ajuda? Você está precisando de ajuda? Você não está muito triste? Estou. Preciso muito de ajuda. Então, eles vão te ajudar. Você vai com ele, tá? E depois eu vou, mais tarde eu vou ver lá você, eu vou visitar você, vou ver como você está, tá? Ah, tá bom, muito obrigado, eu vou com ele sim. Ela pegou meus amigos, pegaram o braço, levaram embora. Aí, passou um mês, seis meses depois, ela voltou para me visitar ali no meu espaço. Um ano depois, ela voltou me visitar no espaço. Aí, um ano depois, ela chegou até para mim e falou assim, eu tenho uma dívida de gratidão para com você. O que você precisar de mim, é só pedir que eu venha em teu auxílio. Aí eu falei para ela, você não tem dívida nenhuma não, meu amor, né? Uma boa ação sempre requer uma nova ação, não precisa ser comigo, pode ser com qualquer pessoa que você fizer essa boa ação, é a cadeia que nós estamos criando de auxílio mútuo um ao outro. Mas, a partir dessa experiência maravilhosa, eu criei um provérbio, que eu sempre falo, o teu encosto de hoje pode ser o seu guia de amanhã. E esse caso, hoje já passou tantos e tantos anos, não é verdade? Hoje já passou mais de 20 anos, essa história. Entendeu? E a Sandra, sempre vem me visitar. A Sandra sempre vem me visitar, ela não reencarnou ainda. Muito lúcida no plano espiritual, uma atividade toda estuda no mundo espiritual, trabalha, estuda, e sempre vem me visitar. E sim, é aquela velha história, se eu precisar de alguma coisa, eu falo, Sandra, dá para você fazer esse favor para mim, dá para você ver tal pessoa, dá para você... Quando você tem amigos no mundo espiritual, cara, só que as pessoas acham que eu sou mega poderoso, eu não sou, existem regras no mundo espiritual. As pessoas, por que você não curou a sua subunicara? Não sou eu que curo. Ela escolheu o caminho dela, todas as pessoas têm o seu livre-arbítrio de escolher o seu caminho, de escolher o seu processo. Não há milagres. Há simplesmente as escolhas das pessoas, as escolhas de cada um. E existe um momento que todos nós temos que partir, porque essa aqui não é nossa realidade. Essa aqui não é nossa verdade. Isso aqui é uma experiência passageira, enquanto o corpo durar. A partir do momento que o corpo não durar mais, tiver um problema, tiver um câncer, é a assinatura de partida, cara. Entendeu? Esse é o ponto-chave da questão. Vamos perguntar? Vamos lá. Tem várias pessoas perguntando, professor, sobre a questão dos animais. Se elas vão poder ver os seus animais de estimação após a morte. Claro que vai. As pessoas, as animais que morreram ou não? Sim, os animais que morreram. Ah, os animais que morreram. Tudo vai depender de quanto tempo. Porque os animais têm um ciclo de reencarnação mais rápido. Se você, às vezes, passar 10 anos, 15 anos, você não vai ver meu soninho animalzinho mais. Ele vai reencarnar. Ele está num outro processo. Agora, se você... Por exemplo, vou contar uma história. Então, já que vocês querem isso, eu vou contar uma história. Eu tinha um gato de siamês. Eu tinha um gato de siamês em Campinas. Ele era uma paixão. Ele dormia no meu colo, assim. Certo? E fugia à noite, eu ia voltar e ia dormir no meu colo. Esse gato morreu. Só que ele ficou quase um ano deitado no meu colo ainda, à noite. Com o corpo astral dele. Porque ele não percebe que morreu. Você imagina, se nós não percebemos que nós morremos, se o animal percebe que ele morreu, o animal não tem nem consciência que ele morreu. Por isso, eu sempre falo para vocês, quando um animalzinho de estimação na tua casa, ele morre, ele morre, evite desse cachorro morrer no veterinário. Faz ele morrer na tua casa. Porque, às vezes, ele morre... Claro que os espíritos também têm uma equipe que ajuda. A gente não precisa ficar tão preocupado assim também. Tem uma equipe que ajuda. Porque quando o cachorrinho morre na tua casa, ele nem percebe que ele morreu. Ele está lá doente, sai do corpo, continua andando para casa, vai procurar ração, vai procurar comida dele. E ele bebe a água, come a comida, como se ele estivesse comendo de verdade. Entendeu? Então, se você tiver um cachorrinho de estimação, não tire a comida e a ração depois da morte dele. Larga lá. E deixa ela por seis meses, até um ano, viu? Arruma outro cachorro, certo? E larga lá, porque ele vai estar no meio ali também. Raramente ele vai embora. Ele está tão apegado ao dono, ele ama tanto ao dono dele, que ele vai ficar por ali. Só que acontece o seguinte, ele vai perceber com o tempo que as barreiras que existiam para o corpo físico dele não vai existir mais para o corpo astral. Ele vai passar o portão, ele vai para a rua, ele vai começar, certo? cada vez mais longe, cada vez o mundo dele vai cada vez mais distante. Ele vai alçar voos também de liberdade. Você está me entendendo? E é claro, nós temos, vocês podem ter que assistir uma palestra, um seminário que eu dei, deve ter três vídeos, sobre o projeto Terra do Reino Animal. para vocês entenderem que existe uma ordem muito estabelecida, grupo de inteligências muito avançadas que cuidam do processo de reencarnação dos animais e da evolução dos animais. Então os animais têm alma e espírito como nós, e você os encontra assim logo após a morte. Se você for um bom vidente, você vai conversar com ele, interagir, porque ele deita na cama com você, do jeito que ele fazia antes. Tá bom? Apesar de você já ter falado, professor, em relação ao corpo, existem bastante pessoas perguntando sobre a questão de um deficiente físico, como é que ele ficaria do outro lado após a morte. Então, o deficiente físico, ele está tão acostumado a ser deficiente físico, que quando ele morre, o corpo dele ainda tem um processo datorfiado, o corpo astral, porque ele está muito conectado com aquela prisão. Sacou? Mas é questão de uma semana, duas semanas, nós já recuperamos o cara e botamos ele correndo e andando. Sacou? É muito mais fácil, é muito mais fácil. Mas às vezes não é de imediato, tá? Não é de imediato. Ele morre e ainda tem restrições. Tá? Por causa desse acoplamento que o espírito teve com o corpo físico deficitário. Entendeu? Mas se ele for um espírito treinado, se tiver espiritualidade, ele já rompe rápido. Inclusive, ele pode sair do corpo astral e sair numa boa. Voando, frutuando, sem precisar de perna, sem precisar de certas coisas. Entendeu? Mas nós estamos falando de pessoas comuns, que morrem, tá? Não estamos falando de seres iluminados nem de espiritualistas mais elevados, mais conscientes. Porque esse pessoal tira de letra a morte. Você vê o meu caso, cara. Eu tenho mais amigo do lado de lá do que do lado de cá. O dia que eu morrer já estou com a carteira assinada. Do outro lado, já falei. Emprego garantido, carteira assinada. Não vou ter um dia de descanso, cara. Não dá nem férias. Porque, como é que o pessoal fala aqui? Quando um parente morre, o que eles dão aqui? Ah, licença, licença óbito, não sei o que, licença não sei o que. Eu não vou ter nem licença na minha própria morte. Já vão trabalhar, vão trabalhar, vão trabalhar. Não é aposentadoria? Não tem, não. Aposentadoria. E vou contar uma coisa para vocês. Eu não pago INPS, eu não pago nenhum plano de saúde, eu não pago absolutamente nada. Nada. Não pago. Não pago. Por quê? O meu trabalho é completamente informal. Sabe? Quando eu larguei o sistema, eu larguei tudo. Certo? Não faço o seguro do meu carro, o que é? Bago, se é a Rondadão, roubar a Loba, tudo para o trabalho, eu compro outro. Não tem dinheiro para fazer seguro. Não tem dinheiro para gastar com essas coisas. Sabe? Tenho. Plante de saúde, eu prefiro ter saúde sem plano. Se eu fazer plano para ter saúde, cara, não, eu quero ter saúde sem plano. Porque quando você faz plano de saúde, você fica doente. Você é doido para querer usar o plano de saúde? Isso aqui é usar. Vai, pode. A questão das crianças, professor. O que acontece com o bebê quando ele morre? E a questão do aborto? Ah, o lance é o seguinte, eu vou falar uma coisa aqui, por exemplo, o espírito não se acopla tão cedo no corpo. A pessoa, quando há uma programação daquele espírito, vai encanar naquele corpo, tem certos problemas assim, você está entendendo? O que acontece? Eu vou contar uma história muito interessante para vocês. Eu não vou citar nomes, é claro, para vocês entenderem essa história da criança. Você sabe que no plano astral não há crianças. Se você vai no nosso lar, não há crianças. Ninguém permanece criança depois de seis meses no astral. Você está entendendo? Ninguém fica muito tempo sendo criança, porque é um espírito que ele era adulto, ele reencarna. Se porventura, com quatro anos de idade, ele sofre um acidente e morre, ele vai voltar, ele tem a estrutura de criança, mas a recuperação da conexão com o espírito anterior é rápida. Então ele deixa de ser criança muito cedo no mundo astral. Ele pode demorar um ano, já não é mais criança. Ele conecta com a memória anterior, antes de reencarnar. Quanto mais cedo a pessoa morre, mais rápido ela se conecta com a vida anterior, antes de reencarnar. Por exemplo, eu vou contar uma história para vocês. Tem um casal de médicos, amigos meus, não vou citar nomes, é claro, que a mulher dele fica grávida, é uma médica também, e toda a equipe de amigos dele que trabalha no hospital, pediatra, todo mundo, o ginecologista, seguindo, acompanhando tudo, e na hora do parto, todo mundo lá para fazer o parto. Vocês acreditam que os deles fizeram cagada ainda? Eles demoraram para fazer a coisa e o bebê sufocou com todos os médicos do lado e ele não acredita, ele falou, eu nunca perdi uma criança na minha vida e o meu filho acontece isso. Aí, essa criança morreu, ok? no parto. Aí, ele ficou angustiado, a esposa dele passa de um tempo, dá um tempo psicológico, não sei se foi dois anos, ela engravidou de novo. Aí, ela teve um parto normal, teve uma criança, tal, e hoje está com 20 anos de idade. Então, quando eles me conheceram, eles entraram em contato comigo e contaram essa história, ficaram muito angustiados, e a mulher, sempre com sentimento de culpa, eles com sentimento de culpa, quem era essa criança que era para nascer, quem era esse espírito que foi abortado e tentou morrer, quem era esse espírito? Aí, eu falo, deixa eu investigar, né, aí vamos lá no astral investigar, pegar a ficha, né, aí veio a resposta. Esse filho que ela está hoje é o mesmo espírito que ia encarnar naquela criança lá. Mas veja bem como é que funciona a coisa. Quando o espírito estava, o cordão de prata já estava conectado, porque se conecta o cordão de prata, em uma certa época da gravidez. Não é já no feto, a hora que ele já fecundou dois, três meses. Então, há uma conexão mais tarde. Aí, o que acontece? Porque houve um erro médico, houve uma bobeira dos caras, e não deu tempo de entrar dentro do plano espiritual e fazer a intervenção, aquele espírito, se ele nascesse, se aquele corpo nasce, iria ter sequelas neurológicas. E como esse espírito que foi encarnar não tinha esse karma? O plano espiritual abortou a encarnação. Olha, o plano espiritual não encarna e o feto nasce morto. Porque não tem cordão de prata ligado, ele desconecta, entendeu? O plano espiritual abortou a encarnação, porque aquele espírito não tinha um karma para carregar num corpo defeituoso, num corpo problemático. Entendeu? aí esperou ela ficar grávida de novo e aquele mesmo espírito vai lá e estava programado para aquela família, para aquele grupo. Só adiou um pouquinho a experiência. Tá? Pergunta? Vai lá. O que que seria então a Márcia pergunta, professor, a pessoa está em estado de coma? Olha, o estado de coma é o seguinte, é o seguinte, se o cérebro for lesado, se o cérebro tiver uma lesão, ela não volta mais. Se o plano espiritual fizer a avaliação de que não há uma conectividade mais com o cérebro, ele tira o cordão de prata e vai embora. Ela sai da lina. E se desligar os aparelhos, aquele corpo morre. Aquele corpo só está vivendo, aquela roupa está sobrevivendo por aparelhos. Se os aparelhos forem desligados, mas veja bem, os médicos não sabem se há uma desconexão do cordão de prata ou um rompimento. Porque tem gente que fica seis meses em coma e depois volta. Tem gente que fica dez anos e depois volta. Aconteceu casos assim. Entendeu? Então como os médicos não sabem, os médicos não, a ética não nos liga os aparelhos. Não nos liga. Aí passa um tempo, passa um tempo, às vezes pode até a família querer a eutanásia, mas é outro jogo. Entendeu? Mas em muitos casos, a maioria dos casos, o espírito já está como se estivesse dormindo, entendeu? O que é dormir? Dormir para nós não é sair do corpo astral? Sair com o corpo astral? Um cara que está em coma, o corpo astral não está ali, foi embora. Está passeando para o astral. Se tiver ligação do cordão de prata, ainda pode até ver uma volta. mas se o plano astral já desconectou, acabou. Por isso que nós tínhamos que ter nos hospitais modernos aparelhos para observar o cordão de prata. E também para dialogar com os espíritos, né? Foi, foi, então vamos embora. Desliga tudo. Não, vai interagir, né? Pô, fica mais fácil. A Sônia, ela fala que ela tem uma filha de 22 anos que faleceu há três meses. Três meses. E ela gostaria de saber se ela vai, se ela vem visitar ela ou não. Ah, Sônia, tudo vai depender, Sônia, de como está a sua família. Por exemplo, deixa eu contar mais só. Três meses, né, Sônia? Ó, a minha mãe, presta atenção, a minha mãe, ela faleceu no dia 3 de setembro. Ok? Ó, marca aí. 3 de setembro. No aniversário da minha mãe, que foi 23 de dezembro, ela passou o dia inteiro aqui em casa. Vocês entenderam ou não? E a minha mãe não tinha sabedoria de vida após a morte, não, saca? A minha mãe sentia minhas palestras, mas ela não entendia muito o que eu falava, tadinha. A minha mãe é muito simplona. Gostava de ler livrinho da Seixão Noie e tal. Mas é claro, você acha que eu ia abandonar a minha mãe? Pô, doido, e a minha mãe morreu. Eu já estava lá atrás dela no astral. A minha mãe morreu nos meus braços com os meus amigos espirituais. Levando ela. Falei, pode levar. Minha mãe morreu no meu braço. Entendeu? Então, minha mãe teve uma morte legal. Não sofreu nada. Eu pedia todos os livros espirituais. Não deixe a minha mãe sofrer. E os meus amigos são muito, muito, muito sérios, sabe? Muito amorosos. Cuidou de mim, cuidou de nós o tempo todo nessa passagem da minha mãe. Assim, eles me deram a permissão de conversar com ela dias depois no mundo espiritual. Fiquei horas conversando com a minha mãe, com a minha tia que já tinha partido. Ela está com a minha tia, com a família toda dela. Tem uma casa lá que ela está com a família, todos os irmãos dela, tudo. Ela está uma beleza. com a mãe dela, minha avó que morreu faz tempo, tadinha. Está tudo em família lá. Ela não tem uma família que morreu, coitadinha. Estava todo mundo esperando ela lá. E aí, três meses, não deu, setembro, setembro, outubro, novembro, dezembro, praticamente três meses e pouco, ela já trouxeram para casa. É óbvio que a tua filha também sempre vem te visitar. Mas você tem que entender que a sua filha não vai ficar todos os dias na tua casa, no teu pé. Por quê? Porque a jornada dela é outra agora. Ela tem um outro universo que se abriu diante dela. Uma outra jornada que ela vai seguir. É óbvio que ela te ama e ela vem te visitar sempre. Sempre. Ok? Então, disso você pode ter certeza. O plano espiritual não se desconecta da gente jamais. Os elos afetivos de mãe, filho, irmãos, nunca se desatam. Nunca se desatam. Nunca se desatam. por uma eternidade ele continua, cara. Você pode encontrar pessoas que foram teu pai e tua mãe lá de 200 anos atrás, 300 anos atrás, se os reconhecem e os conectam e abraçam eles com amor ainda. Pode ter certeza. Existem várias pessoas perguntando, professor, se é possível interromper o processo reencarnatório. Não. Lei é lei. Lei é lei. Se você entra numa lei, num jogo, há um programa no mundo astral de programar para vocês umas 3, 4 reencarnações, a situação. Cada caso é um caso. Você vê essas almas que estão todas na primeira encarnação da Terra. Será que elas vão ter outras encarnações na Terra ou elas vieram viver uma experiência e depois vão embora? Entendeu? Para encarnar em outros órbitos, em outras situações. Então, tudo depende do seu conselho carme. Tem que chegar e pegar a ficha do conselho carme. Você não sabe se você está na última encarnação na Terra. Depende dos seus casos. se você cometer muito carma que a hora que você morrer, se acumular carma, as pessoas vão cobrar esse carma e você vai ter que reencarnar de novo. Não tem como romper porque eu quero romper. Existe uma regra, uma lei geral na qual nós nos submetemos quando entramos num projeto Terra. Nós estamos presos a regras e leis e nós temos que entender que nós estamos conectados com essas leis. José Pinheiro, ele disse que o pai dele morreu de acidente há 30 anos atrás. Porém, ele já sonhou com ele muito alegre. Sonho recente. O que poderia dizer isso? Claro que ele está feliz e alegre do outro lado. Pô, cara, o pronostral é legal pra cacete, meu. Ninguém fica 30 anos nas trevas lá. Ninguém fica lá sofrendo, chorando. Meu, no mundo estral as regras são outras. não dá pra ser depressivo no pronostral, cara. Você está entendendo? As pessoas são depressivas no umbral, certo? Depois de algum tempo. Mas, pô, quem é pessoa inteligente? Quem é um pouco entendido? Ninguém sofre no mundo espiritual depois. A pessoa entra numa puta luta, tem o universo inteiro pra gente explorar, pesquisar. Uma beleza. Tem excursão de terceira idade que vai pra galáctia inteira, que é uma beleza. Você vai ficar chorando nas minhas pacas? Abra uma porta pra você que você não imagina. Esse é o ponto crucial. A morte, cara, eu não posso falar muito, senão vocês vão todos se suicidar, tá? Não façam essa besteira. Porque tem gente às vezes que me ouve, né, e às vezes está naquela nossa, assim, ela fala, vou me matar porque lá é melhor. Certo? Não. Vamos cumprir a nossa jornada aqui na Terra antes e deixar a natureza nos levar na hora certa, tá? Se você está depressivo e pensa em se suicidar, não cometa essa besteira, tá? Porque nós reencarnamos como uma missão, nós reencarnamos para uma jornada e nós temos que aprender a viver com todas as dificuldades que essa jornada oferece. Tá? professor, quando você comentou que você faz esse mesmo trabalho na cidade do nosso lar, algumas pessoas perguntaram o que seria esse trabalho, o que seria passado para eles, olha lá. Ah, cara, é difícil isso explicar, porque tem pessoas que já morreram faz tempo, que são meus alunos lá no mundo espiritual. Eu visito muito o Oriente, eu tenho muita ligação com o Oriente, com o Istraímo Oriente, com a China, com a Índia, eu tenho muita ligação com os extraterrestres, então eu vou estudar, eu vou aprender com eles, eu vou em missão com eles, e eu tenho o meu trabalho. Antes de eu reencarnar aqui, nesta vida, eu tinha um trabalho no mundo espiritual, eu tinha todo um processo que eu fazia lá. Então, às vezes, eu volto para recuperar aquele trabalho que eu fazia, e eu continuo trabalhando no mundo espiritual como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse encarnado. ou seja, eu só durmo lá e acordo aqui, entendeu? Aí eu vivo essa vida que eu durmo e que volto para trabalhar lá. Às vezes, a gente tem um pouco de férias, mas quando tem problemas, você vem buscar você. Quando tem problemas, os caras vêm buscar você aqui, olha, eles vão lá que está precisando de você, lá está precisando de trabalho, vão trabalhar. E vão trabalhar, vão trabalhar. Um brau na inteira de letra. O Matheus Cristianos, ele pergunta se seres de outros planetas também morrem. Claro, senão não tem graça, né? Se estão vivos em outro planeta, em corpo físico, morrem. Porque corpo físico é atraso de vida, cara. Não precisa ser nem na Terra, em qualquer outro planeta, ter um corpo físico é atraso de vida. Ou seja, está numa jornada kármica, está numa jornada densa. Porque em sã consciência, ninguém quer usar esse corpo denso, porque ele é muito limitado, ele limita demais a ação do espírito no universo. Ele prende o espírito nessa condição planetária. E o verdadeiro espírito tem que ter liberdade, ele quer ir para a galáxia, quer viajar para outro quanto é canto, quer estar livre na galáxia. Mas se você está preso a um projeto planetário, esquece, você está sob regras e leis. E o espírito de outros planetas também morre. Essa é a questão. Por isso que eu falo que todos os extraterrestres que nos visitam já estão mortos. Porque é muito difícil se um ET em corpo físico sair do seu planeta e vir nos visitar. Pelas barreiras cósmicas, é mais fácil o deslocamento em espírito. Entendeu? Em cima disso, professor, o Leonardo, ele pergunta se somos espíritos numa experiência humana, é certo dizer que o plano da matéria seria a morte? para o espírito? Sim. Não, porque toda noite você dorme e você volta para lá. Não é a morte. As pessoas, os seus amigos que estão no plano astral continuam acompanhando você. O único problema é que se ele aparecer para você e for conversar com você, você está em amnésia, você não lembra deles. Você está entendendo? A experiência na Terra é uma experiência tão densa que o espírito se esquece de tudo. Mas os seus amigos que você deixa no mundo espiritual que não reencanaram e ficam lá, eles acompanham você o tempo todo aqui. E quando você dorme, se você tiver um padrão de consciência real, você volta com eles, está, abraça, fica lá. É só por 12 horas. A pergunta do Alisson seria, então, por que temos que ter corpo físico? Ah, aí você vai ter que dar uma palestra inteira, um seminário inteiro escrito assim, por que o espírito necessita viver uma experiência na matéria? Essa discussão é muito longa, e não tem nada com a morte hoje, com a palestra de hoje. Se você perceba que tem um projeto tão grande quanto a Terra, com bilhões de almas encarnando, é porque isso aí tem uma função legal, tem uma função muito importante. Senão, ninguém gastaria tempo, energia, logística para fazer um projeto dessa natureza, se não fosse importante para a alma viver essa experiência.